E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de In Sound Mind, galera. Cara, a gente tá na reta final desse jogo, creio eu, né? A gente vai lutar com o Lucas, que é o sniper que tá lá fora, provavelmente. E porra, vamos continuar aqui. Quem não assistiu a série, galera, eu vou tá deixando no card ali em cima, tá? In Sound Mind é um jogo de terror psicológico que você joga com um psiquiatra que perde os pacientes dele. Ele tem que descobrir porquê. E ele entra na mente dos pacientes dele. Eita porra. Ó o Lucas ali, ó. Dispositivo tem que ter um sinal, blá 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 blá. Tá, não é aqui não. É aqui, mano? É aqui mesmo? Não, é pra lá, mano. Não é? Era pra cá, porra. Pera aí. Ah, o jogo não salvou, galera. O jogo não salvou, mano. Olha a merda. Eu tinha encerrado a gameplay. Só que o jogo não salvou. Vamos lá. Tem que abrir essas portas aqui. Tem que abrir e ler os arquivos. Nossa, que viagem, mano. Ah, tem que olhar... Tem que ver o vidrinho aqui. Aham. Tem que olhar o chão. Ver pra onde vai. Aê. Pronto. Vamos ligar a luz no lugar. Aqui tem os computadores. A gente leu tudo isso no vídeo passado, galera. Eu não vou estar lendo nada de novo, não. Beleza? Vamos só apertar aqui pra dizer que a gente abriu aqui. Ligou o computador. Pronto. Pronto. Ouviu a mulher. Beleza. A doutora. Lembrando que a gente estava na busca de descobrir... Por que os nossos pacientes ficam loucos quando eles se envolvem com essa empresa de remédio? E aí, mano. Blá, blá, blá. Você que arco-íris. A gente já tinha visto tudo isso no vídeo passado. Quem quiser ver tudo isso é só voltar no vídeo passado. Vamos entrar aqui. Tem coisa aqui pra pegar. Flare. Tudo isso vai servir pra gente lutar contra o Lucas. Lembrando, eu terminei a série de Metro 2033. Se vocês quiserem ver o Metro Last Light. O vídeo do Metro... O vídeo final do Metro vai precisar bater 20 likes, hein. 20 likes, mano. É a minha meta. Não, a gente acuíri de novo. Vambora. Uai. Desligou tudo. Vamos ter que abrir tudo de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que fazer certinho, senão tá merda aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, aqui eu tinha entrado. Acho que eu tinha entrado aqui no vídeo passado. Mas vamos dar uma olhada. Eu não posso levar mais de isso. A gente laranja... A gente arco-íris de novo. Vambora. E se a gente arco-íris é um remédio que os caras estão usando e estão deixando as pessoas loucas, né? Uma espécie de experimento. O Lucas é conspiracionista, o personagem que a gente tá tendo que enfrentar aqui. Atenção. E ele descobriu esse negócio do agente arco-íris pelo rádio, mano. Interceptando coisas. Ele é bem louco. Pronto. É, essa sala a gente tinha entrado no vídeo passado e encerrou aqui. Nossa, minha memória, hein? Vitalix, pegamos um. Beleza? Descobrimos que tem uma arma pra enfrentar o Lucas lá fora. Operador de radar anti-aérea, blá, blá, blá. É, essa arma que a gente vai usar pra enfrentar o Lucas. Agora, como a gente vai abrir aqui, eu não sei. Ah. Eita, porra. Lembrando, quem quiser assistir a série completa, eu vou tá deixando... Eu vou tá deixando nos comentários, tá? Em algum momento aí, eu vou tá droppando nos comentários a playlist do jogo aí. Pra quem quiser. E quem estiver assistindo até agora, mete aquele likezão, galera. Pra fortalecer. Radar exterior. Nossa. Vem pra cá. Beleza. Ah, tem coisa aqui, ó. Eu sabia que ia ter coisa aqui por trás. Beleza, pegamos uma munição. Vambora. Vem pra cá. Eita, porra. O Lucas. O Lucas tá tirando a gente. Corre, 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 corre. Nossa, mano. É ele. É ele. É aqui que fica. É aqui que fica o radar. Vamos ter que enfrentar o Lucas. Como que eu mexo nas coisas? Nossa. Tá, o Lucas vai ter que dar a volta. A gente vai ter que dar um tiro nele com aquele radar ali, não é? Não, não é possível, né? Dar a volta de algum jeito. Tá sem energia. Ah, preciso ativar. Ativei um. Beleza, ativei um. Ah, tem que fazer virar. Pode crer. Entendi, mano. Para de atirar em mim, Lucas. Eu vou atirar em tu, filha da puta. Entendi, entendi, entendi. Atira. Atirei. Lucas foi morto em combate, what the fuck? Ele tá louco. Ele tá louco. Ele tá louco. E tem que fazer ele dar a volta. Ah, não precisa não Ele é da puta Não acertei Não acertei Acertei Deixe seu passado te encontrar, ou você pode empolgá-lo, aprende disso Tem mais um pra cá É o último, vai ser o último tiro Não temos que fazer isso, vamos falar e guardar isso Beleza, derrotamos o Lucas O que vai rolar agora? Eita porra Se desespero Despera Despera Não Já Eu acredito em você. Lucas sabia que havia mais para isso do que conhece o olho. Eu preciso fazer contato com ele. Caramba, mano. Caramba, mano. Isso é Desmond Wales. Você lê? Caramba! Como você está fazendo isso? Você está bem? Eu estou ficando lá. Mas eu poderia usar sua ajuda. Você pode entrar na minha oficina? Eu lê você escutado e claro, irmão. A ajuda está no caminho. Caramba, mano. Tudo está começando a fazer sentido agora. Volte para casa. Mano. Que viagem, mano. Essa história do Lucas. Eu não encontrei todos os fragmentos da sessão do Lucas. Eu não encontrei todos os fragmentos da sessão do Lucas. Vambora. Vambora mesmo assim. Vambora. Vambora. O que é? 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 É um cara de um cara... O cara de governo de governador de governo... O que é? Eu tenho que admitir... Isso é muito para entrar. Eu acho que você poderia dizer tanto. Eu acredito que sua convicção é genuínea. Eu gostaria de falar mais sobre isso durante a nossa próxima sessão. O que é? É, isso não é a fita do Lucas. Isso não conta. Bom, ficou faltando dois, mas não tem problema não. Vambora. O que é? Uau, isso é... Obrigado. Ei, ah... Você sabe que... Eu fiz um pequeno de segurança na sua construção hoje. É bastante lax. Práximamente qualquer pessoa pode pular aqui e colar todos os tipos de bebidas. Drogas, ferramentas... Dinosauras... Dinosauras... Vai, por que que o doutor não ouviu ele, hein? E aí? Próxima fita. Você tá bem, dog? Você não está todo aqui hoje, né? Você está olhando muito fora da escravação. Ah, sim. Eu me desculpe. É sobre aquele cachorro de sua... Tanya, certo? Eu me desculpe. Lucas... Tudo bem? Hum, mano. Lucas passando mal na gravação. Que porra é essa? É... Sim... Desculpe, eu só... Eu pensei que eu ouvi algo... Você não ouviu isso? Uma voz mulher? Não... Interessante... Bem... Eu estava dizendo... Desculpe pela sua perdida. Ela foi muito... Pediante. Eu vi você burra por sua igreja. Eu não ia dizer nada, mas... O que trouxe ela? Curiosidade? Sim... Isso e... Ah... Sim... Mais fita, vamo agora. Eita porra, cai na água. Voltei. Mais fita, vamo agora. Hum... Aquela era a última fita, mano. O que será que vai rolar agora com a fita do Lucas? É... 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 Muita vez eu ouvi o Lucas, talvez eu não iria nessa esfera. Bem... Você ouviu agora... E você ouviu agora. Eu sei! Eu nunca pensava que algo assim fosse possível! Eu espero que eu não estou se alucinando e que o Lucas está realmente vindo. O Agente Raymo faz muitas coisas possíveis. Eita porra! Eita porra! Ok, mano! Ok, mano! Tem alguma coisa na... Aquele trinco com o governo de trinco... Aquele assassino lá, mano! É aquele cara lá! Colete seu pacote, mano! Vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte... Aqui em cima tinha uma parada para a gente pegar usando rádio, né? Vamos lá! O que é isso aqui? Eu não posso carregar tanta amostra. Coisas que o Lucas deixou aqui... No prédio. Isso é tudo coisa que o Lucas deixou aqui pra gente. Onde eu, talvez... O que é isso aqui? Tem essa estamina... É... São os collectables que tinha no prédio. Tem sinal... Tem nada aqui... Bom, vambora! Tinha o que tinha que ver... A água tá subindo, como sempre, né? A água, ela sobe nessa parte aqui. Descer, mano! Vamos ver o que tem lá embaixo pra gente pegar. Da última vez a gente ficou preso no elevador. Vamos lá! Tem um apartamento do Lucas. Que a gente tinha que checar também, não era? Talvez depois. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui, mano. Tem alguma coisa aqui estranha. Ah... Ah, tem inimigos aqui. O rádio mostra os inimigos. Tá, vamos no apartamento do Lucas primeiro. Pra ver se a gente pega o disco do Lucas. Tem a música do Lucas, né? Que a gente tem que pegar. Lembrando que cada personagem tem uma música, né? Eu posto as músicas separadamente no canal, tá galera? Ah lá, é bem pra cá. Nossa, o Lucas era muito doido, mano. Ah, como que ativa isso? Não, não é aqui não. É aqui. Beleza, vamos ativar. Agora ativa aqui. Todo paciente tem uma música. Eu já postei umas três no canal. Se tiver interesse aí... Puta que pariu, desativou tudo, tá? Vamos lá, fazer a sequência correta. É aqui primeiro. Aqui agora. Agora aqui. Não é aqui. Mas não faz sentido, peraí. Ah, é desse lado aqui. Mas não é possível. É aqui ou não é? Ah... É pra cá. Não, é desse lado aqui, não é? Desse lado aqui. Tem que achar o ângulo correto de ativar. Ah... Ah... Beleza, entramos na chaminé, a chaminé... Ah... É... 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 É aqui que eu tenho que subir. É aqui que eu tenho que subir. Eu tenho que subir exatamente aqui. Pra poder ativar aquele negócio ali. Ah... Como que eu faço isso, na moral? Hum... Hum... Que estranho, mano. Como que eu faço pra subir aqui? Hum... Parece que é por aqui. Hum... Parece que é por aqui. Telefone, porra. O que eu faço? Será que é por aqui por fora? É... Eu vou pegar primeiro essa música. Aí eu vou fazer um vídeo depois da gente ouvindo ela, mano. Vídeozinho pequeno da música. Que nem eu fiz com todas as outras músicas. Hum... Dá pra pular ali? Eu não acredito que dá pra pular aqui. Ah... Tá, mano. É impossível. Ah, ativou. Beleza. Era só dar um pulinho que ativava, mano. E eu aqui inventando um monte de besteira que não precisava. Pronto. Abrimos o baú do Lucas. O disco dele. A medalha dele. Tá, vamos ler essa carta aqui. Eu rezo por você, Alfonso. Como faço todas as noites. Para que sua alma possa descansar em paz. Para que você cuide seus irmãos. Aqui entre os vivos. Onde você deveria estar. Não fosse pelos erros terríveis e as circunstâncias infelizes. Eu imploro pelo seu perdão e sua ajuda, amigo. Me dê força. Para superar aqueles que querem escravizar nossas mentes. Para iluminar aqueles na escuridão. Para restaurar a fé naqueles que se perderam. Amém. Caramba. É, o Lucas ainda rezava pelos amigos de guerra dele. Hum... Ah, isso aqui foi o que ele viu no teste de Horschach, né? Nossa, é a imagem que ele demonstra... É a forma que ele tomou lá na outra realidade lá. O teste de Horschach é... Desmond, conhece? Lucas, claro. Não se surpreenda se eu ouvir algo estranho. Desmond, tudo bem então. Primeira imagem. Lucas, parece uma casa no lago. Desmond, certo. Segunda imagem. Lucas, algum tipo de nuvem de cogumelo. Terceira imagem. Lucas, ah... Meio que parece um... É, você poderia me dar um copo d'água. Eu comecei a me sentir mal do nada. Caramba. Lucas se sentiu mal quando ele viu a imagem do... Ah, o vinil dele, mano. É isso, galera. Conseguimos o vinil do Lucas. Era o último vinil que faltava. Vamos voltar lá pra gata. Na real, vamos resolver aqui embaixo a treta que tá rolando, né? Uns bichos invadiram aqui o saguão do hotel. Tá cheio d'água o saguão. Tem que atirar ali embaixo. Ah, eu tenho que ir ali? Droga. É uma fita aquilo, não é? Ai... Como é que eu subo aqui? Ah, tá. Sobe no corrimão. Pera aí. Sobe no corrimão. Pula. Pula. Oh, shit. Como é que eu pulo aqui? Tem inimigo aqui? Ah, meu Deus. Eu caí na água, 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 caí na água. Ah, tem inimigo lá em cima, mano. Ah, vamos matar esses inimigos pra ele não atrapalhar? Pronto, tomou um tirão de doce. Atrapalhar, a gente toma logo um tirão de doce. Nossa. Nossa, tem outro ali. Vai morrer também. Nossa. Cheio de inimigos, mano. Vamos vir aqui. Beleza, o que que é isso aqui? Fita arco-íris. A última das fitas, cara. Caramba. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente fizer o jogo, beleza, galera? Obrigado por terem assistido aí. Eu vou estar postando a música do Lucas aí a qualquer momento. Fiquem ligados aí. Ou 11h45, ou às 4h da tarde. Lembrando que eu faço live à noite também. Tô fazendo live às 8h, hein? Desde então, falou!